Tudo Nós Deixamos Abraçamos Tua Causa No Caminho Desta Vida Nós Aqui Antecipamos Plenitude A Mais Querida Tudo Nós Deixamos E Te Seguimos És o nosso Mestre e Senhor da História Vidas pelo Reino Eis o Evangelho Nosso Testemunho é o Clarão da Glória Caminhamos na esperança Revivendo os Teus passos Não Tememos os Perigos Pois de amor são os Teus laços Tudo Nós Deixamos E Te Seguimos És o nosso Mestre e Senhor da História Vidas pelo Reino Eis o Evangelho Nosso Testemunho é o Clarão da Glória As Riquezas do Teu Reino São Herança São Herança ao Primeiro Quem Na Vida Quem Na Vida é Despojado Quem Na Vida é Despojado Foi Somente o Terradeiro Tudo Nós Deixamos Tudo Nós Deixamos E Te Seguimos És o nosso Mestre e Senhor da História Vida Vidas pelo Reino Vidas pelo Reino Eis o Evangelho Nosso Testemunho é o Clarão da Glória Que O Exemplo Que O Exemplo Que O Exemplo nos Eleva Ao Convívio Mais Bonito Peregrinos nesta Terra Cidadãos do Infinito Tudo Nós Deixamos E Te Seguimos É O Nosso Mestre e Senhor da História Vidas pelo Reino Eis o Evangelho Nosso Testemunho é o Clarão da Glória Dizemunho é o Clarão da Glória A Lá de Glória Obrigado.